Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vocês gostam tanto dessa série de como eu tô fazendo para guardar dinheiro mesmo ganhando pouco que eu resolvi gravar hoje para vocês, sábado, tá bom? E dizer para vocês que eu tô muito feliz por estar conseguindo a minha meta e por estar ajudando você aí do outro lado também a conseguir bater a meta de vocês aí, né? E apesar da gente ganhar, eu pelo menos eu ganho pouco, tá gente? Tem pessoas também tendendo aqui ganho pouco e estão conseguindo guardar dinheiro. Hoje eu quero indicar para vocês também dois livros que eu sempre falo aqui para você aí mudar mais a sua vida financeira, como guardar o dinheiro, como sair das dívidas, ter uma vida mais leve, né? Poder acordar, poder dormir e acordar meio tranquilo ali, sentar desesperado porque tem tanta conta para pagar. Se você se interessar pelo livro, tá aqui gente na descrição do vídeo, tá? É só clicar, tem dois links lá. E veja qual é o melhor para você. Se você gostar do meu vídeo, deixe seu like, compartilhe bastante. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Vim fazer parte da minha vida que aqui eu gravo de tudo um pouquinho. Então, vamos embora para o mundo. Gente, então eu vim compartilhar, vim compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu estou fazendo para poder conseguir bater a minha meta que eu tanto quero. E olha que eu já estou próximo de chegar, gente. Próximo, próximo. A gente sabe a felicidade que a pessoa está. Gente, eu passo tanta dica aqui para vocês. Tantas diquinhas que eu dou aqui para vocês. Tem vários vídeos ensinando aí desde quando eu vim falando para vocês, desde o começo, as coisas que eu faço para conseguir guardar um dinheirinho, mesmo ganhando pouco, né? E uma delas, eu vou falar para vocês, é o famoso carnezinho, é o cofrinho, é os desafios que eu venho passando para vocês, que não sai pesado para ninguém aí que quer guardar dinheiro e que mesmo assim tem conta. O mais interessante do desafio, que eu amei passar para vocês, que deu muito certo comigo, muito, deu muito certo comigo, gente. Eu fiz assim, eu anotei as dívidas que eu tinha no mês, né? Eu anotei tudo no caderno, tudo que eu devia durante esse ano aqui, porque pobre é assim. Eu, pelo menos, eu sou pobre, vou coisa assim, né? Ofendendo ninguém. Estou falando porque eu sou meio. Assim, gente, eu parcela minhas coisas de 10 vezes, Ah, Luberto, compra no cartão? Compro. Eu vou mentir para vocês? Não, eu não gosto de mentir aqui não, gosto de passar a realidade, como eu faço para conseguir guardar esse dinheiro aí. E eu sim, compro no cartão, mas eu sempre falo para vocês que eu calculo aí quanto eu posso comprar para não passar ali e depois ficar desesperado. Nossa, não vai dar esse dinheiro para pagar? Nem pensar, não vai dar. Não, eu não faço desse jeito, tá? Eu compro ali o limite ali que eu tenho ali, ó. Ah, eu vou comprar tal coisa de 10 vezes, eu vou comprar esse, deu, já deu. Aí, eu passo 10 meses pagando. Luberto, eu passo 10 meses pagando. Passo 10 meses pagando aquelas continhas ali, né? Que eu vou... E como tu guarda dinheiro desse jeito? Vou chegar aí, gente. Vou chegar aí. Então, algumas coisas que eu vejo que era preciso, que eu comprei mesmo, que era de necessidade. Não, Luberto, precisa daquilo, tu tem que comprar. E só dá para comprar no cartão? Então, compre no cartão. Como esse óculos, eu sempre falo para vocês, esse meu óculos aqui, ó. Eu preciso do óculos, que eu não enxergo sem o óculos. Já com o óculos, já não estou mais enxergando. Imagina sem o óculos. Então, é coisas assim que eu vi que eu realmente precisava. E aí, eu passelei de 10 vezes. E aí, a dica que eu falei para vocês, como é que o Luberto fez para te guardar o teu dinheiro, mesmo ganhando pouco, ainda tendo dívida? Gente, eu anoto tudo no caderno. Vamos supor, esse óculos foi de 10 vezes, 10 vezes. São 10 meses aí. Cada mês que eu ia pagando as minhas dívidas, eu fiz o famoso cofrinho lá, que eu botei assim. Tudo que passasse pela minha mão, eu ia guardando. Tudo que ia passando pela minha mão, eu ia guardando. Porque no começo das minhas dívidas, realmente estava uma coisa apertada. Estava uma coisa que não dava para estar tirando todo mês. Não, agora não dá para tirar todo mês. Então, não tem como eu tirar. O que é que tu vai fazer, Luberto? tudo que passar de troco na minha mão, eu vou colocar no cofrinho, eu vou colocar numa caixinha, eu vou colocar numa vasilha de sorvete e vou colocando durante eu ir pagando essas contas aí. A segunda coisa que eu fiz, nossa, toda vez que ele me nasce assim, vamos supor, eu fiz uma de 10, eu fiz uma de 8, eu fiz uma de 7, eu fiz uma de 5, 5 meses, vamos supor. Quer dizer que é de 5 meses e já acabou. Nossa, sobrou mais dinheiro. Depois daí, o que foi que tu fez, Luberto? Ai, gente, eu comecei a me pagar. Luberto começou a te pagar sim, não tinha aquela dívida lá de 5 meses, o que é que eu fiz? Eu fiz como se eu estivesse me devendo também, né? Como se eu estivesse me devendo. Ai, Luberto, como é que tu fez? Eu ia pagando aquele valor que eu devia de dívida e todos os 50 reais que sobrasse, eu ia me pagando. Nossa, me pagava, gente. Eu me pagava. Tu colocava onde? No cofrinho. Eu empurrava no cofrinho. Ah, 50 reais é pro cofrinho. Toma, 50 reais é pro cofrinho. Porque vocês sabem que eu abro o cofrinho aqui, né? De tanto, tanto tempo e vou guardando na conta. Então, essa maneira também eu fiz pra que deu muito certo pra mim, pra mim ir colocando ali. Gente, deixa eu falar pra você. Se você não tiver força de vontade, no estipular ali, não, dessa vez eu vou guardar ali 20 reais. Vou colocar ali tanto. Você nunca vai ter o primeiro passo de mudar a sua vida financeira, gente. A gente tem que ter o hábito de guardar dinheiro, a gente tem que ter aquela força de vontade. Eu olho pra mim assim, gente, eu nunca imaginei que eu era capaz, sabe? Foi uma pequena palavrinha que uma pessoa falou pra mim que fez eu mudar a chave da minha cabeça. Porque vocês sabem que todo ano eu consigo guardar ali e eu gastava, né? Todo ano eu juntava e comprava coisas ali que eu já contei tudo aqui a história pra vocês. Então, chegou o momento que eu queria uma coisa ali que, gente, não tinha como eu comprar. O valor é alto, né? E aí, uma pessoa falou, hum, isso tem dinheiro pra nada, rapaz. Esse dinheiro, você tem dinheiro pra... Nunca que essa pessoa vai conseguir comprar aquilo. Então, às vezes, é preciso a gente, uma pessoa pegar, dar uma palavrinha de arrasar ali com a gente. Vamos falar assim, que parece que a gente acorda pra vida, né? Então, bastou essa pessoa falar aquilo ali pra mim que eu acordei pra vida. Eu falei, não, eu vou mostrar pra mim que eu sou capaz de conseguir aquilo lá que eu quero e fazer a pessoa morder a língua dizendo só porque eu não trabalho que eu não sou capaz de conseguir aquilo que eu quero lá na frente. Porque não adianta, gente, você juntar aquele valor que você quer e lá na frente gastar com nada. Porque a gente pega, tem pessoas, pelo menos eu, era tipo assim, juntava o dinheiro e ia comprar tudo que eu via pela minha frente. Tudo, entendeu? Não pode ser desse jeito. Você coloca ali um nome pra aquilo que você quer. Eu já tenho ali um nome daquilo que eu quero. Então, eu vou me dedicar o máximo pra fazer com que aquilo aconteça na minha vida. Porque eu quero que aconteça. Eu quero vir compartilhar com vocês aquilo, entendeu? Então, eu tô me segurando assim, fazendo de tudo pra acontecer na minha vida, pra eu conseguir aquele valor que eu quero e vir compartilhar com vocês a minha vitória. Então, se eu posso, tu pode também ir começando o que? Organizando o teu orçamento financeiro, pegando papel e caneta. Porque não adianta eu falar pra vocês, olha, faz isso aqui, tá? Faz isso aqui, faz isso aqui. Se você não pegar um papel e uma caneta e não anotar tudo, gente, tudo, desde o gás da casa de vocês. Eu tô falando tudo, porque tu vai ver pra cada coisa que vai o teu dinheiro. Pra cada coisinha pra onde tu tá dando o teu dinheiro. Aquilo vai te dar um gás pra te mudar tudo. Mudar tudo. Então, eu fiz muitas coisas na minha vida. Eu mudei algumas coisas, sabe? Uma delas, eu sempre falo aqui pra vocês, e era uma coisa que eu fazia muito, gente, eu gastava muito dinheiro com comida. Eu gastava muito dinheiro com lanche, bastante lanche final de semana. E isso foi uma coisa que eu tirei, ixi, não vou dizer pra vocês que uma vez a outra eu não faça isso que eu faço, porque eu tenho filho, tenho uma filha, e final de semana, mãe, olha uma pizza, mãe, mas eu vou ver se dá pra fazer, senão eu digo, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho como comprar, essa jogada. Outra coisa que eu fiz também, gente, é porque aqui eu compartilho com vocês, mas você que tá juntando dinheiro, não fale pra ninguém, é você e você, tá bom? É você e você, porque vem gente querendo emprestar dinheiro, e esse negócio de emprestar dinheiro não caia nessa. Ou você dá o dinheiro, ou diz não. Aprenda a dizer não na hora que a pessoa vir na porta da tua casa, ai fulano, me empresta tanto pra tal coisa, gente, é melhor dizer não, eu já tive essa experiência, essa experiência não é boa, tá bom? Eu, eu, eu não foi nem eu, o meu esposo juntou um certo tempo um cofre pro livro dos meus filhos, vou contar aqui pra vocês, do livro dos meus filhos, juntou muita moeda, gente, muita moeda, muita moeda mesmo, juntou um bom dinheirinho, e ai a pessoa queria emprestado, porque tava, é preocupado com tal coisa, com tal coisa, não entra em detalhe, enfim gente, meu marido foi bonzinho, quebrou o cofre, eu conferi, entreguei todo o dinheiro, mil reais, ai de moeda, juntando, de moeda, de um real gente, porque aqui em casa, a gente sempre gostou de fazer cofrinho, sabe? Então, nessa época, meu esposo, a gente não morava aqui, morava na outra casa, a gente conseguiu juntar mil reais ai, só de moeda, porque a gente quebrou o cofre pra emprestar o dinheiro, né? E ai a gente contou certinho, mil reais, em moeda de um real, e ai gente, emprestou, rapaz, é mais antes do dar, meu filho, dê o dinheiro, dê, porque isso ai dá confusão, dá briga, dá treta, ainda fico com raiva de você, foi uma luta, não vou nem entrar em detalhe, como foi pra, pra devolver esse dinheiro, mas foi uma luta, então, enfim, eu te dou um conselho, quando a pessoa vir, querer emprestar dinheiro de você, diga não, não tenho, não tenha pena não, não tenha pena, porque a pessoa não vai ter pena de você, vai pegar o dinheiro, vai sorrir, vai dizer que vai te dar tal dia, e quando chegar no dia, não vai ter, não vai ter o dinheiro pra te dar, vai ficar de mal contigo, e ainda vai sair falando mal de ti, pra todo mundo, então, é a melhor coisa, falar não, tá gente, então, não fale pra ninguém, que você tá guardando dinheiro, quando vem emprestar, diga que não tem, aprenda a dizer não, não, eu não tenho, pode ser quem for, gente, pode ser quem for, pode ser até mãe, pode ser até mãe, tá gente, fale não, diga não e não, porque mãe é mãe, se tu quer dar, então, tô te dando, se não, eu não tenho de pronto, entendeu? são coisas que eu fiz, sabe gente, algumas coisas, eu fui tirando também, tá, não vou dizer pra vocês, que eu fico comprando roupa, não, eu tirei gente, eu tirei, parei de comprar algumas coisas, como eu falei, como iFood, roupa, eu não comprei, não comprei mais roupa, exagero, aqui em casa, todo mundo fica, não vai comprar roupa pra ti não, hein, não vai comprar roupa pra ti não, hein, eu falei, não tô com pressa, não tenho pressa pra comprar roupa, não tô com pressa menino, pra que essa pressa de comprar roupa, roupa, então, não é que eu vivo na escassez, tá gente, é porque como eu não saio muito, não sou muito de tá saindo, aí eles me brilham, porque de vez em quando tem algum eventinho, aí eu tô com as roupas que eu tenho aqui, aí eles, aí eu fico, aí essa roupa não tá boa, porque eu dei uma engordadinha, né, aí essa roupa não tá boa, aí eles acham que eu tô reclamando, porque eu não tenho roupa, mas eu vou comprar, calma, pra que esse exagero, porque assim, gente, é, como eu falei, eu tô eliminando as minhas contas, eu eliminando as minhas contas, o dinheiro entra pra você, quando você não tem conta, o dinheiro ele vem, gente, o dinheiro ele vem, aí você tem que saber administrar aquele dinheiro, tanto pra guardar, e tanto pra comprar, se realmente eu preciso, se você realmente precisa daquela coisa, tudo bem, compre, veja aí, vai e compra, tá, não é viver na escassez, é comprar aquilo que realmente tu precisa, aquilo que tem a necessidade naquele momento, então, eu tirei tudo, que eu não tinha necessidade naquele momento, entendeu, muita coisa eu fui tirando, aí eu fui tirando o negocinho daqui, as pessoas chegavam, olha que lindo, eu falei, muito bonito, mas vai ficar aí, então, muitas coisinhas eu fui adaptando, a minha realidade, ao valor que eu tinha, que eu tinha pra receber todo mês, porque não adianta eu viver uma realidade que eu não tenho, se eu ganho, gente, quando eu falo negócio de 700, 500 reais, 800 são os valores que eu ganho, então, aí a pessoa vem dizer, quem é que vive com 700 reais? Eu vivo, eu vou me virando e como é que eu posso, eu vou me virando como é que eu posso, e assim eu vou conseguindo guardar, então, é aquele negócio, se você, se ganha um salário mínimo, você tem que viver a sua realidade ali, você não pode passar de um salário mínimo, é colocar no papel e caneta tudo que você deve, aqueles compromissos que tem todo mês, e ir vivendo aquela realidade, ou tentar fazer uma extra aí pra ganhar mais, porque as pessoas vivem com um salário mínimo, mano do céu, eu queria entender, a pessoa vive com um salário mínimo, tem iPhone, tem um carro de luxo, tem não sei o que, não, não tô criticando ninguém, eu só acho estranho a pessoa, que vive assim, mas tem pessoas que vivem desse jeito, mas vivem cheio de conta, vivem desesperadas, porque passou do limite, porque não tem como cobrir, mas vai se enrolando, vai se enrolando, enfim, gente, então, quero falar pra vocês, que dá muito certo, você que ganha pouco, conseguir sim guardar o valor que você quer, eu tô muito feliz, porque tem inscritos meus aqui, dizendo que estão conseguindo, tá, tira pelo menos um pouco, vai colocando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, então, tudo que eu venho passar aqui pra vocês, são coisas que eu faço na minha vida, são coisas que eu venho fazendo há muito tempo, há muito tempo, eu consigo bater a meta ali, como eu falei pra vocês, mas no ano passado eu peguei e gastei, só que dessa vez eu não vou gastar, porque eu tô com um propósito lá na frente, bem alto, que eu tenho que fazer, é aquele negócio, então, se eu tenho um propósito, já coloquei nome praquilo, eu vou o quê? me dedicar pra conseguir dinheiro, pra guardar lá, e mesmo assim, tenho que pagar também as minhas contas, né, tenho que pagar as coisas que eu tenho, e enfim, essas coisas eu vou fazendo, e ah, rapaz, eu tô muito feliz, então, gente, eu vim compartilhar com vocês, mais uma alegria minha aqui, tá, vocês sabem, aí falta pouquinho, pouquinho realmente, pra minha meta, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, e eu tô feliz, ah, vocês me perguntaram também, como é que eu faço no qual, a gente, é só entrar lá, olha, pra ser sincera, eu tô num grupo de uma família lá do Quai, que eu administro 200 pessoas, e conforme a minha família vai conseguindo gravar conteúdo, eu tenho que gravar vídeo, gente, eu vou conseguindo lá, tirar 50, 70, 80, e aí, tudo eu vou guardando, na, na, no cofre, na, enfim, onde eu tô guardando aí, que eu falei pra vocês, gente, eu vim passar mais essa dica aqui pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado, tudo que eu trago pra vocês, são coisas que eu faço no meu dia a dia, sabe, coisas que eu pratico, que eu vou praticando, não adianta fazer como, gastar menos, com, com coisas que eu já falei pra vocês, coisas que, não, 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 não vou comprar esse não, porque não precisa não, ah, não, não vou comprar esse lanche, porque tem comida aqui em casa, ah, não, não vou comprar essa brusa, porque eu tenho uma linha, dá pra usar, é assim, não é que você não vai comprar, mas coisa que você vai ver que seu dinheiro ali, tá indo embora, sem tu tá precisando, né, porque às vezes a gente compra sempre por impulso, porque a nossa cabeça vai comprando, gente, hoje em dia as coisas estão muito fáceis, tá fácil pra você fazer empréstimo, se teu nome tá limpo, tu vai ali, cara, chega muita mensagem no celular, se você quer um empréstimozinho daqui, o cartão facilita pra você comprar, na hora de comprar, tu tá rindo e sorrindo, mas quando chega a fatura do cartão, meu Deus do céu, olha quanto eu comprei esse mês, então, são coisas que não é pra tá fazendo, vocês entenderam? São essas pequenas coisinhas que a gente tem que fazer o ajuste na nossa vida, que dá sim, pra gente ir melhorando e aprendendo no dia a dia, eu fui aprendendo bastante, fui aprendendo, graças a Deus eu tô no foco, e eu não quero mudar esse meu foco não, tá gente? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, e vamos mudar a nossa vida financeira, porque dá sim, mesmo ganhando pouco, papel e caneta na mão, meus amigos, e vai notando lá, e não faça nada do que você não possa, tá bom? Porque tu ganha mil, tu vai querer fazer dois mil, não pode, né? Então é isso, fiquem todos com Deus, e até a próxima.